Vamos lá, hoje é na correria, não vai ter vinheta, não vai ter pedido de inscrição Vai ser fazer o vídeo o mais rápido possível pra subir logo pra vocês que estão empolgados com essa final É meio difícil saber pra onde começar, afinal é um jogo difícil, é um jogo decisivo, é um jogo muito importante Mas vou começar com os pontos extras, os pontos fora campo Cheia a arbitragem do senhor Rafael Claus, muito favorável ao Inter, muito favorável ao fato de picotar o jogo A diferença de faltas foi muito grande No Inter você tem jogadores muito experientes que acabam cavando umas faltas, tentando um contato pra que o Juiz marque E o Rafael Claus acabou caindo nisso, tô falando de Alessandro, tô falando de Guerreiro Eu achei esse fator muito relevante, o número de acréscimos, o tempo de acréscimo não foi compatível O quanto o jogo parou, o quanto o Inter fez um antejogo Outro ponto legal pra você destacar, fora futebol, fora o jogo, fora campo Torcida compareceu e se fez presente, isso é muito importante Em final, pela mudança de público, por ser um público que não costuma em todos os jogos Por ser um público de um poder aquisitivo maior, costuma existir uma diferença Hoje não foi assim, hoje a torcida apoiou, apoiou no momento certo Se fez presente, no final do jogo variou, tentou ser o 12º jogador e conseguiu Agora vamos pro jogo assim, o Atlético começou muito bem a partida O primeiro tempo do Atlético foi muito bom Em N quesitos, você teve seus coadjuvantes voando O primeiro tempo do Bombo foi ótimo, o primeiro tempo da Ziveto foi ótimo O jogo inteiro do Wellington foi muito bom Então são jogadores assim, que não são os destaques do time Mas conseguiram corresponder de uma maneira que uma final exige Agora vamos pros protagonistas Bruno Guimarães, chovendo molhado, muito bem no primeiro tempo Rony, buscando jogo Mas quando ele inverteu com o Nicão Foi que o Atlético conseguiu ser mais perigoso Quando o Nicão foi pra esquerda e o Rony pela direita Que o Atlético conseguiu chegar a mais caminhos Por quê? Na minha visão O Nicão tem uma questão mais construtiva O jogo do Nicão é mais construtivo Você aproximar ele do Bruno Guimarães que joga por ali Você consegue ter diálogo com a bola E foi isso, e foi assim que saiu o gol do Atlético Com o Bruno Guimarães se aproximando da área E trazendo o Marco Ruben pra dialogar com ele E trazendo o Marco Ruben pra jogar fora da área É algo que não é costume do argentino Mas isso é uma marca muito legal do time do Thiago Nunes Isso é uma marca muito legal do Atlético Paranaense Que tem o nome de repertório O que é o repertório ofensivo de um time? É quando o time não conseguiu na bola aérea Tenta na bola por baixo Não conseguiu na bola por baixo Tira seu centroavante da área Pra um jogador vindo de trás finalizar Não conseguiu fazer assim Seu centroavante vai e faz o pivô Pra um jogador chegar batendo Como foi a grande chance do Atlético Paranaense No primeiro tempo com o Rony Então o Atlético mostrou um leque de opções ofensivas Com os jogadores que estavam em campo Muito grande Então isso foi um fator essencial Até pra sair o gol do Atlético Agora já falei do gol Já falei das boas atuações Ah, é nítido como o time do Atlético É mais equilibrado com o Kelvin e o Azevedo O Azevedo faz uma grande Copa do Brasil Quando o Lodge saiu na janela E logo depois teve o jogo contra o Flamengo Eu tinha um medo muito grande Porque o Márcio Azevedo vinha de partidas fracas Não vinha jogando bem A partida do Márcio Azevedo No Allianz Parque contra o Palmeiras É muito ruim Ele já demonstra que é um jogador diferente Contra o Flamengo E segue uma média muito boa Na Copa do Brasil Hoje mais uma boa partida Mas o que eu vim destacar é o equilíbrio Que o Atlético hoje tem nas duas laterais Muito tempo eu dei porrada no Jonathan Porque é um jogador que não consegue acompanhar mais um jogo Como uma final Os 90 minutos Os 180 minutos O Kelvin foi muito bem Até brinquei assim Que eu tenho um irmão mais novo Brinquei aqui em casa Que cara Esse moleque aí É mais novo que meu irmão Que acabou de entrar na faculdade Então é muito doido você pensar isso E o garoto correspondeu Se fez presente no ataque Teve algumas dificuldades defensivas Mas por questão física é normal Por questão de idade é normal E o Inter tentou esporar isso Quantas bolas no começo do jogo O D'Alessandro tentou achar O Nico Lopes nas costas Mas a qualidade do moleque Também se fez presente Fazendo o Nico Lopes Basicamente marcar ele Então O Atlético hoje Com seus dois laterais É um time muito mais equilibrado É... Vamos falar um pouquinho De... Bruno Guimarães? Vamos falar um pouquinho Dos destaques Do time? Vou começar Nicão Começou muito bem o jogo Caiu Teria substituído ele No lugar do Rony Rony Foi muito bem Quase fez um golaço Um jogador participativo Um jogador que Parte muito pra cima Um jogador que Enfim Dá perigo o tempo todo A grande chance do Atlético Foi com ele No primeiro tempo Poderia ter saído Um puta golaço O Lomba fez um milagre Já tava aqui gritando gol Então um jogador muito chato Um jogador que incomoda Um jogador Que se faz presente Dentro de campo Deixa eu pensar Marco Ruben Bem também Afundou a defesa do Internacional Incomodou Falei isso durante A semana que o Marco Ruben Tinha que incomodar Foi chato com o Moledo Foi chato com o Cuesta Tirou sangue do Cuesta Incomodou Foi atacar de presente Saiu da área Soube enfiar a bola Muito bem Eu... Que costumava falar Da falta de... Que o Marco Ruben Contribuiu muito pouco Pro jogo do Atlético de Paná Foi completamente diferente Se fez muito presente E agora chegou a hora De falar do... Desse rapaz Cara É... Sei que todo torcedor Atleticano Entende o potencial dele Sei que todo torcedor Atleticano Sabe a importância Do Bruno Guimarães Nesse momento do Atlético Mas... É... Não sei muito o que falar De diferente Eu tento fugir do óbvio É um cara foda É um cara que cresce Em jogo grande É um cara que vai ter Uma carreira brilhante É um garoto Super comprometido É um garoto decisivo É um garoto que Dita o ritmo do meio campo É um garoto que Porra Faz um jogo De profundidade do Atlético Acontecer Sempre tá buscando a lateral Sempre tá buscando Pegar a defesa É... Do lado ao contrário Sempre... O atacante O lateral fazendo facão Ele sempre busca isso É um cara que... É questão de tempo Tá num gigante europeu Espero que fique mais tempo No Atlético Mas acho difícil É questão de tempo Ser titular da seleção brasileira É um moleque Absurdo assim Joga bola pra caralho É... Enfim É até difícil Falar Eu tento fugir do óbvio Mas o Bruno Guimarães Me obriga A comentar o óbvio Você é muito bom, moleque Você é foda É... É... Então acho que... O que que tá faltando Falar? Substituições É... Não gostei Não gostei Na teoria ali A entrada do Tony Anderson Era algo esperado Mas se o Cittadini Dava uma segurança No meio campo Um dinamismo Não sei se eu tiraria O Bruno O Bruno com certeza não O Wellington também Foi muito bem Talvez se eu tirasse O Nicão Ou o próprio Marco Ruben A entrada do Cirino Não correspondeu Tanto assim Imagino que o Thiago Luiz Buscasse movimentação Na frente E não foi isso Que aconteceu É... Mas tem um lance Muito simbólico Que eu queria destacar Já no final do jogo Um dos volantes do Inter Eu acho Vinha correndo com a bola Assim E... Quem foi lá Roubar a bola Tirar dele Foi o Cirino Então acho que existe Um simbolismo muito grande No Cirino Ainda mais falando De Copa do Brasil Afinal era um destaque De 2013 Um jogador Muito bom Que voltou Depois de lesões Que não conseguiu Se firmar Jogando fora do Atlético E hoje volta Com outro patamar Mas sabe Que tem que ajudar Sabe que tem que contribuir Sabe que O papel dele Dentro do grupo do Atlético É... Rapaziada Acho que é isso Tentei lembrar De todos os pontos Tentei fazer um vídeo rápido Pra subir rápido Pra vocês Qualquer coisa que eu esqueci Comentem aí Se não gostaram da minha análise Comentem aí Faltou 90 minutos Está muito perto Mas ainda tem um jogo Muito difícil pela frente Então Vamos sonhar Vamos continuar esperando Esse título Mas com o pezinho no chão Mas só acredito muito Nesse jogo do Atlético Acredito muito Nesse jogo do Atlético Beleza? Tamo junto É nóis Tentei fazer um jogo do Atlético É nóis Tentei fazer um jogo do Atlético Tentei fazer um jogo do Atlético